Seu sorriso me fazendo lembrar que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será A onda que me arrasta, que me leva pro seu mar Festa Junina do Clube Monte Líbano, hoje o bicho vai pegar com Mato Grosso e Matias Essa galera é super animada, super gente fina, descontraída e vai trazer o melhor show sertanejo de São José do Rio Preto região Bitar, escolha acertada, a casa tá lotada, a família Cedrens feliz com essa dupla que é sucesso absoluto no Brasil Bom, boa noite Fernando, realmente, nós tivemos questão de abrir a nossa festa com Mato Grosso e Matias Eles já tiveram o nosso clube alguns anos atrás e foi um sucesso maravilhoso, foi uma festa maravilhosa E o povo pediu, o sócio pediu a gente atende Nós estamos aqui pra isso, nós estamos fazendo o clube para o associado E você sabe disso, você faz parte do nosso quadro O povo pediu, Mato Grosso e Matias, tá aqui em Mato Grosso e Matias Tá, vamos iniciar a festa hoje com Mato Grosso e Matias E amanhã com o Rio Negro e Solimões encerrando a nossa festa junina Mato Grosso, é o seguinte Tem muitas canções aí que mexem com o pessoal mais velho e com a moçada nova também, né E eu tô sabendo que tem trabalho novo aí, saindo do forno Música chique pro povo dançar coladinho Pra essa música grudar igual chiclete Se Deus quiser, vamos fazer o possível Vamos cantar tudo que a gente sabe e o que a gente tem direito Cantar as nossas músicas antigas, novas também Quero desde já agradecer o presidente do clube, Bitar E todos os sócios que escolheram a gente, que optaram pelo Mato Grosso e Matias E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar Gostaria que essa gravação fosse depois do show Mas tá sendo antes Vai ficar mais animada, né Não, eu daí ia falar com mais propriedade Mas de qualquer forma, espero que todo mundo goste muito Ou que tenha gostado muito O que vai começar hoje assim o show? Dá só uma palhinha aqui pra gente Imaginar o que vai pegar lá dentro Vai ter muita música boa, relembrar os grandes sucessos de Mato Grosso e Matias Mas a gente vai lançar uma música nova agora Vamos cantar o pedacinho da nova? Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta E me leva pro seu mar Maravilha Você sempre será a música nova de Mato Grosso e Matias Mato Grosso e Matias e Bittar aqui na TV7 pra você Valeu Seu sorriso me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro seu mar Mato Grosso e Matias